A pequena cidade de Antonina, no litoral do Paraná, já era conhecida como a capital nacional da bala de banana. Mas agora o município está em festa com um novo título. Essa empresa familiar de quase meio século ganhou o certificado de registro de indicação geográfica fornecido pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Um motivo e tanto de orgulho para a filha do seu Antônio, que fundou a fábrica na década de 70. A bala de banana representa Antonina, representa o nosso litoral do Paraná, é um produto típico aqui da nossa região. Então para nós é um privilégio, sabe, poder ser um presente para alguém. E a nossa equipe foi conhecer o território famoso da bala de banana, que é 100% artesanal. Treze moradores de Antonina trabalham nas dependências da produção. E haja muque para retirar o doce do tacho fervendo. Vai fazer quase 20 anos que eu estou aqui, então já não pede... Funcionário mais antigo. Sim, com certeza. Sempre mexendo com as balas aqui, ó. E olha, muito bom. As bananas são compradas de produtores rurais da região e vão direto para as mãos dessas três senhoras, que descascam a fruta. E quanta agilidade! Quantas bananas a senhora descasca assim por dia? Que haja banana, né? Agora não dá para explicar, que a gente não conta, né? Não dá para contar? Não dá. Dona Maria, eu estou vendo que a senhora vai com muita rapidez. Quanto tempo a senhora leva para descascar uma banana? Dez minutos, um balde. Esse balde que está isolado, a senhora leva dez minutos para encher? Isso. O cozimento da polpa a uma temperatura de 100 graus leva 30 minutos. E em quatro dias a massa está pronta para virar bala. A máquina de corte pica em dois formatos, em tirinha ou assim em quadradinho. E aqui nesse processo de passagem pelo açúcar cristal, é, digamos, a parte mais saborosa de todo o processo de fabricação. Porque é aqui que a gente pode experimentar. Da esteira para a embalagem, a auxiliar de produção não erra um buraquinho na máquina. Conta uma coisa para mim, você come a bala de banana enquanto você produz? De vez em quando a gente tem que experimentar para ver se está boa, né? Por mês, são fabricadas cinco toneladas de bala de banana. E se adoçar o mundo move toda essa engenharia de tradição, que tal bala de banana nos mais variados sabores? Gengibre, pimenta, goiabada, tradicional, canela e amendoim. A turista de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, experimentou a mais apimentada. E aí, o que você achou? Muito boa. Apesar de ter pimenta ficou muito gostosa, a gente não espera que ia ficar bom com pimenta banana, né? Vir aqui com os turistas é parada obrigatória. Se não parar na fábrica de bala, é a mesma coisa ir para a Roma não conhecer o Papa. O reconhecimento impulsiona o negócio que passa de geração e deixa a Maristela ainda mais realizada. Se fosse prosperar tanto assim, né? E fazer tanto sucesso. Graças a Deus. Veio passear no litoral, tem que passar numa banquinha para levar um pacotinho de bala de banana. Se fosse prosperar tanto assim, né? E fazer tanto sucesso. E aí E aí E aí Obrigado.